esgotados os recursos cabíveis, e não sendo oferecido recurso ou esse sendo indeferido, será exigível pelo órgão competente a aplicação das penalidades, se não tiverem sido aplicadas, ou o ressarcimento do valor devido, se não tiver sido exigido de forma cautelar. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 92 Esgotados os recursos cabíveis referidos neste título, e não sendo oferecido recurso ou esse sendo indeferido, será exigível pelo órgão competente a aplicação das penalidades, se não tiverem sido aplicadas, ou o ressarcimento do valor devido, se não tiver sido exigido de forma cautelar.